Oi, gente! Bom dia, minhas estrelinhas! Você que tá pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo! Se inscreva, por favor, me ajude a chegar aí nos 50 mil e ative o sininho na opção todas, tá? O canal é diversificado e assim você vem pelo título. Se você tiver inscrita e com o sininho ativado, o YouTube te notifica e você vem pela opção, e você vem pelos títulos, tá bom? Não é todos os vídeos que a gente gosta, né? Mas aí você vem pelo título. Eu sempre, os meus títulos, o que tá no título sempre vai ser abordado nos vídeos, viu, gente? Vamos lá, então? Bom, no vídeo que eu fiz anteontem, eu falei que eu ia contar pra vocês o que o médico do meu joelho falou, né? Eu fui nele terça-feira, né? E também eu vou ver se eu consigo falar sobre o exame que eu fiz ontem do pulmão. Espirometria é assim que fala, será? Bom, pera lá, deixa eu ver se é isso mesmo. Espirometria. Então, eu vou tentar falar nesse vídeo aqui também, tá? Vocês viram aí no título, é porque eu consegui falar. Bom, gente, então na terça-feira eu fui no meu médico, que fez a cirurgia do meu joelho, a patela, né? E o que ele me explicou? Bom, no começo, assim que eu quebrei, pelo porte da fratura, gente, eu não sei o tamanho que é a patela, mas a patela é esse negocinho assim que a gente vê no joelho. E já que eu quebrei, ele falou pra mim que, antes da cirurgia, que ele não garantia que eu ia conseguir andar. E ele explicou o quê? Que ele não podia falar nada, porque tem pessoas que fazem uma certa fratura e saem de lá e eles falam, nossa, não vai conseguir mais andar. Mas quando vê, a pessoa volta andando. E tem outras que eles acreditam que vão andar, mas quando vê, não andam. Então, o que ele explicou? Tudo depende da força de vontade da pessoa e do porte físico. E há dois anos atrás, quando eu fiz a cirurgia, foi explicado isso pra mim. Mas eu tinha, então, certeza que eu ia conseguir andar, porque se fosse depender da força de vontade e do meu porte físico, ia dar tudo certo, porque há dois anos atrás, eu não tinha artrose, eu não tinha... meu porte físico sempre foi bom, eu tinha uma saúde boa, né? E eu sempre tive força de vontade. Então, eu acreditei que eu ia sim andar. E, de fato, andei, né, gente? Muito mais rápido do que ele esperava. Só que... acabou que, com o passar do tempo agora, eu perdi... acho que não é nem com o passar do tempo, é que antes eu ainda andava com medo, né? Então, eu não conseguia sentir. Gente, aí, agora, o que que acontece? Eu perdi bastante nessa perna que foi operado o equilíbrio, sabe? Às vezes, eu tô andando, molhando a horta ou subindo aqui pra molhar essas plantas e eu sinto que ela fica meia boba. Então, eu tô sempre com medo de cair. Tanto que eu tirei raio-x, lá é assim, gente. Tira de frente dos dois joelhos, depois tira na lateral do joelho que não tá operado, depois tira na lateral do joelho que tá operado. E pra fazer isso, você vai tirar do direito, você põe o esquerdo numa escadinha. E vice-versa. Então, deu certo o do direito. Mas, na hora que eu fui tirar da perna que foi quebrada, que tem a cirurgia, na hora que eu fui erguer a perna direita pra ficar perto da máquina o joelho operado, a lateral, sem encostar em nada, aí, nem o raio-x dava certo. Vocês vêem? E lá atrás dava certo. E que o passar do tempo não tá dando certo. E aí, a própria moça lá que faz o raio-x falou que é porque eu não tinha equilíbrio nessa perna, sabe? Que daí eu tinha que ficar só com ela no chão. Então, ela ficava assim, sabe? E daí, no raio-x, o joelho saía torcido. Então, teve que repetir. Até que ela mandou, daí eu segurar a força no braço pra segurar no próprio aparelho ali pra eu conseguir ficar numa posição só com o joelho. Daí, deu certo. Daí, gente, pasmem, o médico falou que é pra eu pôr prótese. Alguém de vocês já colocaram prótese no joelho? Gente, eu levei um susto. Olha que ele falou isso. Um susto. Ele perguntou se eu sentia dor. E, infelizmente, eu sinto dor nos dois joelhos. Essa dor, pelo que ele mesmo fala, e pela dor que é no joelho que nunca foi operado, não tem nada a ver com a cirurgia. Tem a ver com uma artrose que nesse joelho aqui eu não tinha mais medo de forçar o que operou. Eu forcei muito o outro e acabou tendo a artrose. E esse, o que foi operado, quando ele falou pra mim que era pra eu pôr prótese, já queria dar até o encaminhamento. Já vou encaminhar você pro cirurgião que faz a prótese. Eu falei, não, doutor, não vou pôr prótese, não. Eu falei pro senhor que dói, mas não é uma dor absurda assim e eu consigo andar e eu não quero pôr prótese. Aí ele falou, mas eu já vou mandar você ir pra ele já começar a acompanhar seu joelho, Roseli. Porque você vai ter que pôr prótese. Aí eu não entendi. Eu falei, mas doutor, por quê? Aí ele falou, apesar que eu acabei de falar pra vocês que eu não tinha artrose. Mas o que ele falou ali naquele momento? Ele falou assim, que eu já tinha ali um desgaste, pouco, mas eu já tinha. Mas a questão é que essa fratura foi muito de alto porte. A cirurgia foi muito de alto porte. Porque a patele, eu imagino que é um osso assim. Ele não entende, muito menos eu, como que quebrou em três lugares ali, né? Ele me mostrou o raio-x que eu tenho aí. Se eu pôr ele aqui, vocês daí vai conseguir ver. Precisou passar um fio primeiro pra juntar as partes, pra depois pôr o parafuso, pra depois pôr os pininhos, apertar ali, sabe? Então, ele falou que foi uma cirurgia de alto porte, de alto mesmo. E quando ele falou isso, já lá atrás, pra mim, eu não entendi. Porque eu pensava que cirurgia de alto porte é quando tem uma fratura exposta ou quando é alguma coisa assim muito coisada, né? Mas ele falou que não. Ele falou que é pelo tanto de quebradura que teve aqui. Sendo que uma parte dessa patela, ela tipo que esfarelou a partinha de cima. Então, ali não teve o que fazer. A não ser uma limpeza. Então, nem a patela inteirinha não tá aqui, né? Porque moeu, sabe, uma parte. E já na hora da cirurgia, foi dois médicos que operou. Um deles falou assim, o que que você fez que você conseguiu fazer isso na sua patela? Falei, doutor, por incrível que pareça, eu caí andando na calçada praticamente da minha casa. E, gente, isso é uma coisa assim, eu sei que minhas pernas tão aqui, graças a Deus, poderia ser pior, poderia, foi um tombo idiota, mas por ser um tombo idiota quase na calçada da minha casa com tanto serviço perigoso que eu já fiz, né, gente? Eu fico triste saber que estragou meu joelho, minha perna, meus afazeres aqui no sítio, tantas outras coisas. A dor que eu sinto, gente, a dor mesmo é pra levantar e pra sentar. Aí parece que todo o meu peso tá aqui no joelho e dói os dois. E aí, sim, dói mais do que tem cirurgia. Bom, então, gente, eu fiquei chateada, né? Chateada, aborrecida, eu não sei expressar o que eu senti, não. Mas eu não gostei nem um pouco dele falar que eu posso não querer pôr a prótese agora, mas que eu vou ter que pôr. Gente, eu achei um absurdo. Agora eu não vou naquele médico de prótese, não, porque, gente, é muito médico que eu tô indo atrás e a Elô tá aqui, eu trouxe porque ela também tá com... A doutora falou que é dengue, né? Mas nós não fizemos exame de sangue. A minha cunhada tá com dengue, então ontem eu levei ela no hospital, fiquei bastante com ela lá e depois fui em Amparo fazer espirometria e essa semana eu já fui em Amparo na terça e na quarta saí vender e ontem foi essa correria de novo. Então, gente, não tem espaço pra ir nesse médico da prótese agora. O que eu preciso ir é no médico do braço, que tem doído bastante, e no médico de joelho. E eu não sei vocês, ele mandou eu tomar uma injeção. eu sei que essa injeção ela ajuda ali na inflama... Ele falou que tá inflamado, que ajuda na dor, na dor e desinflama, mas eu também sei que ela com o passar do tempo não é nada boa pros ossos. Aí eu falei pra ele, falei, doutor, eu não gosto... E ele me passou essa injeção. Falei, doutor, eu não gosto de ficar tomando essa injeção, porque eu sempre escutei falar, ela cura agora, mas acarreta outros problemas nos próprios ossos. Ele falou não nesse caso, Roseli, que ele tem o cadastro lá no computador, né? Ele falou, olha quanto tempo faz que você tomou. E, gente, eu não sei se foi a segunda que eu tomei na minha vida. Uma outra vez eu tomei porque travou, deu um problema aí no nervo ciático, travou totalmente minha perna, não teve jeito, tive que tomar. e agora, o ano passado, já tem aí mais de seis meses que ele mesmo mandou, que eu tava sentindo muita dor no joelho, até pra virar a noite na cama e muita dor no braço. Bom, ele mandou eu tomar, deu a receita, tudo, mas eu ainda não tomei. Não sei se eu vou tomar lá pra semana que vem, mas ele falou que se eu tomar da forma que ele manda, não vai dar problema futuros, que dá pra essas pessoas, porque é uma receita que, é uma injeção que vende até sem receita. Então, tem gente que toma uma por mês, duas por mês, tem dor, vai lá e toma, né? Mexe na dor, mexe no efeito, mas não mexe lá na causa, né? Então, eu evito o máximo de tomar. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, gente. E eu comentei no vídeo de anteontem que eu ia falar sobre a consulta do joelho, né? E a notícia que eu tenho pra dar é essa, que o médico disse que eu vou ter que pôr prótese. Eu queria perguntar pra vocês, eu tenho uma impressão tão ruim de tirar a minha patela que tá aqui um pouquinho dolorida, mas é a minha. É a original, né? Igual carro. Quando você troca uma peça, tira a original e põe a paralela, principalmente quando é paralela mesmo, né, gente? Quando é uma que não vem original da fábrica que construiu o carro, não fica igual. Meu irmão que tá lá com aquela dor e minha cunhada que também tem esse problema de artrose e meu irmão, vocês já sabem o que ele tem, né? Os dois falaram, põe essa prótese, nunca mais você vai sentir dor. Gente, eu me sinto muito esquisita de pensar em tirar a minha que tá aqui mesmo com um pouquinho de dor e um pouco de desequilíbrio e colocar uma de metal que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu corpo. Se alguém de vocês já pôs prótese no joelho, eu queria muito que falasse aí pra mim como foi e ficou a vida de vocês depois da prótese. Que eles falam que anda normal, que isso, que aquele outro. Mas eu não acredito, não acredito. então, é isso, gente. O que eu tinha pra falar do médico é isso, da espirometria. Aí eu falo em outro vídeo porque isso já tá com 14 minutos, né? E vocês vão ver esse vídeo hoje depois do almoço que agora acho que eu vou abrir uma live pra vocês me ajudar a lavar a louça. então quando vocês verem esse vídeo provavelmente já vão ter visto a live se é que de fato eu vou fazer, né? Mas é isso que eu tinha pra falar, gente. E eu fiz questão também de fazer esse vídeo porque no comentário teve estrelinha que pediu, né, Rô? Então fala do que o médico do joelho falou. Então o que o médico do joelho falou foi isso. Tá bom, gente? Mais um motivo pra eu ficar magra, né? porque quanto mais peso pior é. Não é isso? Então é isso, gente. A esperi... esper... esperometria eu fiz ontem, quinta-feira. Tá? Então é isso, meu povo. Alguém já ajudou lá? Eu vou colocar de novo o Pix daquela família que tá precisando muito da nossa ajuda, gente. Lá do Rio Grande do Sul, tá? Vou colocar de novo. Ela perdeu tudo, tá num abrigo, tão sem água, tão passando fome. E essa amiga, essa moça, é filha da Fabiana, que também tem um canal aqui no YouTube que eu conheço faz muitos anos e que eu já sabia que a filha dela morava lá e que o genro dela vivia da caça. e ela mora em Lagoa dos Patos, bem do lado da Lagoa, da Lagoinha lá que o marido dela vive da pesca. Então eu vou deixar mais uma vez fixado no primeiro comentário o Pix da mãe dela, tá? Que a mãe dela falou pra eu se eu podia ajudar, seja lá com qualquer quantia, pelo menos pra mandar água, essas coisas assim de mais extrema necessidade, gente. Hoje eu ouvi o homem da Havan falando o povo lá tá passando fome e sede. Nós não podemos deixar isso, né, gente? A união faz a força, que seja um real, dois, vamos ajudar sim, gente, tá? Eu tenho duas sacolas de roupa aí da minha mãe que eu ia levar numa igreja, mas agora eu vou levar no hospital que eles estão coletando roupa também porque perderam tudo, né, gente? Vou fazer a doação lá. E quando eu falo que eu vou fazer, gente, não é porque eu quero que vocês saibam que eu vou fazer, não. É que nesse caso as pessoas devem saber pra que um incentive o outro, que a gente deve fazer, tá? Então eu deixo aqui desde já a todos que ajudaram, que eu nem perguntei pra elas se chegou o Pix vindo daqui, mas eu imagino que sim, mas eu deixo aqui meu muito obrigado a quem já ajudou, se ajudou, e já agradeço você que também vai ajudar, seja com a quantia que você puder com aquela que Deus tocar no seu coração. Amanhã pode ser a gente, né, isso aconteceu lá, mas pode acontecer em qualquer lugar, não é verdade? Então é isso, gente, um grande beijo, um abraço, um dia maravilhoso pra vocês, que Deus abençoe todos nós, que Deus cuide daquelas, nossos irmãos que estão sofrendo tanto, tá bom? Então eu deixo aqui minha eterna gratidão a todos vocês que chegou até aqui, quem não chegou também, e desejo a todos muita, muita, muita paz. Beijão!